Pokémon é um grande sucesso desde o seu lançamento e isso é fato. Muito desse sucesso é atribuído ao carisma da grande variedade de pokémons que temos que capturar. E tem para todos os gostos. Tem quem goste do tipo água, do tipo fogo, do tipo planta e por aí vai. E foi pensando nisso que decidi fazer uma lista com os 10 pokémons mais fortes do tipo elétrico. Pois se você gosta do tipo elétrico como eu, então vai querer saber qual o pokémon mais forte do seu tipo favorito, não é mesmo? Lembrando que iremos considerar os pokémons até a sexta geração. E para decidirmos quem é o mais forte, iremos usar a soma de seus atributos. Que são eles, velocidade, defesa especial, ataque especial, defesa, ataque e HP. E um agradecimento especial para o J. Santana, lá do Staka Zero, que é o editor desse vídeo. E para a dupla FR Art Studio, que foram os responsáveis por criar a capa desse vídeo. Se quiserem contratar os serviços, o link tanto do editor como dos artistas estão aí na descrição. E esse vídeo é um oferecimento do Abracadabra Shop, uma loja virtual especializada em venda de itens inspirados em pokémon. Use o código de desconto Asnestalgia e ganhe 10% de desconto em toda a loja. Vale a pena conferir. Agora que já sabemos como vai funcionar esse top, vamos começar. Em décimo lugar, temos o Luxray, com um poder total de 523. Ele está presente na série a partir da quarta geração. E ele é um pokémon com uma aparência bem imponente. E é a evolução do Luxio. Luxray é conhecido por ter uma visão apurada, onde ele consegue enxergar através das coisas. É isso mesmo, um pokémon com visão raio-x. Isso mostra como ele é B10. Ele é o único pokémon que, na soma de seus atributos, faz 523 pontos. Luxray aparenta ser uma mistura de um leão com um lince. Pois no folclore europeu, existe uma lenda que um lince tem o poder sobrenatural de enxergar através dos objetos. É, isso aí é muito louco. Em nono lugar, temos o pokémon bem conhecido da galera, que é o Jolteon, com um total de 525 pontos. Vale ressaltar que, desde pequeno, eu sempre tive a mania de chamar ele de Joelton. E eu não sei porquê, mas eu vou me concentrar aqui para chamar ele pelo nome correto, beleza? O Jolteon é uma evolução do Eevee, quando usamos a pedra-trovão. E em Pokémon GO, é só usar o nome Spark para conseguir esse lindo pokémon. Jolteon foi inspirado no Raidu, que é um personagem da mitologia japonesa, que tem o corpo feito de trovão e pode se transformar numa espécie de gato. E eu achei isso daí bem maneiro. Para continuar essa lista, eu chamei o meu amigo Jiraiya, que também é outro cara que gosta muito de pokémon. Inclusive, vai ter a continuação desse vídeo lá no canal dele, onde falamos sobre os pokémon do tipo fogo. O link vai estar aí na descrição. E aí Jiraiya, qual pokémon está na oitava posição? Opa, em oitavo lugar está o Magnezone, com um poder total de 535, que além de elétrico, ele também é do tipo aço. Sua primeira aparição foi na quarta geração, quando o Magneton acabou sendo exposto a um monstruoso campo magnético. E assim surgiu o Magnezone. Esses ímãs que você está vendo pelo seu corpo, criam uma antigravidade tão ferrada, que quando alguma pessoa ou pokémon se aproxima, acaba levitando. Sua defesa e ataque especial são as maiores entre os elétricos. Tirando os lendários e os mega evoluídos, né? Porque aí é sacanagem comparar. Mas isso é um feito e tanto para um pokémon não lendário. Apesar dele ficar levitando assim, o Magnezone não é um pokémon do tipo voador, e por isso sofre danos de ataque do tipo terra. Porém, ele pode aprender um golpe chamado Magnetrise, que faz com que ele fique com atributos iguaizinhos aos de pokémon voadores por 5 turnos. Além disso, o Magnezone é claramente inspirado em algum tipo de disco voador. Em sétimo lugar, temos o Electivire, com um poder total de 540. E esse é um pokémon um tanto desastrado. E a evolução do Electabuzz. Ele pode soltar cargas elétricas com mais de 20 mil volts. E ele está presente a partir da quarta geração da série. É dito que ele se alimenta de correntes elétricas. Mas no anime, é possível ver ele comendo frutas. O ataque do Electivire é o maior dentre os pokémons elétricos. Claro, isso tirando os lendários e os não mega evoluídos, porque seria covardia também. Ele teve sua aparência inspirada num gorila. O que eu achei bem legal. Um gorila elétrico não vemos todo dia. Seu nome pode ser uma combinação de nomes, que tem como resultado no nome linha viva. Que podem ser considerados os cabos de distribuição de energia elétrica, que em muitos casos, a faixa de tensão é de 20 kV, ou kilovolts, né? Conhecido também como 20 mil volts. Por isso, fique longe da rede elétrica. E é isso aí. É a nostalgia também a cultura. Em sexto lugar, temos o Menectric, com um total de 575 pontos. Mas calma, se você tá achando estranho ele ter toda essa força, já aviso que eu tô falando do Mega Menectric, que é o único pokémon que tem 575 de força total. Ele é uma espécie de lobo que armazena energia na sua juba pra poder descarregar nos inimigos. E diz a lenda também que ele cria ninhos em lugares onde são atingidos por raios. Além disso, ele é a evolução de um pokémon que eu gosto muito, que é o Electric. E agora sabendo que ele é forte assim, vou gostar ainda mais. E me diz aí, o que vocês acham desse pokémon? Em quinto lugar, temos um dos pokémons lendários da segunda geração, com 580 pontos. E esse pokémon é o Raikou, que é um dos pokémons mais bem construídos da série. Ele tem a aparência de um tigre de dente de sabre, com uma juba em forma de nuvem. E é dessa nuvem que ele dispara seus ataques elétricos. Diz a lenda que caiu um raio do céu e incendiou uma torre, matando alguns pokémons. Mas a ave lendária, Ho-Ho, apagou o fogo da torre e ressuscitou os pokémons que ali morreram. Um desses provavelmente foi um Jolteon. Lembrando que eu disse provavelmente, não tem nada oficial sobre isso. Mas ao ser ressuscitado, ele ficou muito mais poderoso e representava o raio que caiu e incendiou a torre. Os outros pokémons lendários da segunda geração, tem suas histórias baseadas nessa lenda. Mas falarei de cada um deles em vídeos separados. O Raikou se destaca por ser muito veloz e ter um ataque especial elevado. Em quarto lugar temos o gênio Tândoros, com 580 pontos. Que além de ser elétrico, ele é do tipo voador também. E aqui temos ele em duas formas. Esse pokémon é exclusivamente masculino e deu as caras na quinta geração da série. Uma de suas formas tem um ataque especial de 145, sendo o maior dentre os pokémons elétricos que não possuem mega evolução. E pelo menos pra mim, esse é um dos pokémons com a aparência mais B10 que eu já vi. Mas claro, nem tudo são flores. Uma coisa que acaba sendo ruim no Tândoros é que como ele também é do tipo voador, acaba tendo fraquezas contra outros pokémons do tipo elétrico. E se você levar em consideração que ele tem um baixo nível de HP, a situação acaba complicando ainda mais. Em terceiro lugar temos os Apidus. Um dos pokémons lendários da primeira geração. Quando o Zapidus bate as asas, ele cria uma corrente elétrica altíssima, que causa um trovoadas. Quando esse pokémon é atingido por algum raio, ele recarrega suas energias. Então nada de tentar dar choque nesse cara, hein? Supostamente, o Zapidus só aparece quando fortes tempestades acontecem. Porém, raramente ele é visto. De todos os pokémons lendários da primeira geração, Zapidus é considerado o mais fácil de se capturar. Porém, ele também pode ser considerado a ave lendária mais forte, já que todas são do tipo voador e ele é do tipo elétrico, tendo vantagem sobre pokémons desse tipo. Em segundo lugar está Lanfaros com 610 pontos, mas esse aqui é outro que a gente está falando da sua mega evolução, que nessa condição, além de ser elétrico, ele também é do tipo dragão. O engraçado aqui é que a mistura é bem inusitada, já que as suas pré-evoluções são Flaff e Merrip, que são claramente ovelhas, né? E quem aí imaginou uma mistura de ovelha com dragão? Mas enfim, apesar de ser meio estranho, o resultado é esse. O pokémon elétrico não lendário mais poderoso. E só lembrando que do tipo elétrico, ele também é o que tem o maior ataque especial. Em contrapartida, dos 10 da lista, ele é o que tem a pior velocidade. Uma curiosidade interessante é que o nome Anfaros é um derivado da palavra Amp, que vem de Amper, uma medida de corrente elétrica, e Faros, que é o grego para farol, já que ele emite uma luz dessa esfera na sua testa, justamente porque ele era usado por seres humanos como uma espécie de sinalizador. E o pokémon elétrico mais poderoso é o Zechron, com um poder total de 680 pontos. E esse é outro que além de elétrico, é dragão. Ele é um dos lendários da quinta geração, que surgiu da lenda, onde em uma era de guerras, dois irmãos gêmeos se uniram a um poderoso dragão, para criar uma nova região. Eles criaram essa região, mas cada um tinham ideais diferentes, e assim começaram a brigar para ver quem estava certo. Não passou muito tempo, e eles acabaram se tornando inimigos, até que um dia, começaram a lutar um com o outro. O dragão, que era dono daquelas energias, em resposta àquilo tudo, se dividiu em dois. E um deles foi o Hechihan, que se aliou ao gêmeo mais velho, enquanto o Zechron se uniu ao mais novo. No fim, a luta dos irmãos, destruiu a cidade que eles haviam construído juntos, e desde então, eles desapareceram. A história de ambos tem mais detalhes, mas que eu também pretendo contar em um vídeo futuro, caso vocês queiram. Zechron é um pokémon elétrico com maior defesa, e somente a sua velocidade fica abaixo dos 100 pontos. E por isso, ele é um pokémon elétrico mais poderoso. A lista com os mais poderosos pokémons elétricos, fica por aqui, mas vamos continuar lá no canal do Jiraiya, com os mais fortes pokémons do tipo fogo. Então, se quiser conferir, clica aí na anotação na tela, ou acesse o link na descrição. Não esqueça de deixar o seu like, e compartilhar o vídeo. E mais uma vez, um agradecimento especial para o nosso editor, e para a dupla responsável pela arte. Então é isso aí galera, eu sou o Doruron e tu, e até a próxima. És nostalgia!